Série C 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 tempo, o Léo Duarte fez um a um pro Mirasol, Mirasol foi a sete pontos também, bem colocado, dentro do G8 e o Paysandu, com esse resultado, tá na oitava colocação com cinco pontos, tem os mesmos cinco do Figueirense, nos critérios ele oitava, tá fechando o G8, então pra quem jogou contra o ABC fora de casa e agora contra o Mirasol, fez dois pontos, maravilha pro Paysandu, papão da Curuzu, tá tranquilo. Quem também tem sete pontos é o Manaus, vem fazendo uma campanha mais uma vez, no ano passado ele foi bem, né, e agora tá fazendo uma campanha sólida, com sete pontos ali dentro da zona de classificação, o Manaus que jogou com a Aparecidense de Goiânia em Manaus fez um a zero, um golaço, Felipe Baiano de bicicleta, um golaço, chegou a sete pontos, bem colocado, a Aparecidense ganhou na primeira rodada e perdeu na segunda e na terceira, tem três pontinhos, essa é uma quarta colocação, vamos ver como fica, pro Manaus tá maravilha. E fechando a turma dos sete pontos, os cinco líderes, né, os cinco times que tem sete pontos, o Floresta, Floresta do Ceará, muito boa campanha, jogou com o Figueirense, jogo difícil lá no Ceará, lá em Horizonte, e o Floresta arrancou empate zero a zero, o Figueirense arrancou empate zero a zero, um pontinho pra cada um, Floresta com sete pontos segue tranquilo ali dentro do G8, fazendo uma linda campanha, e o Figueirense com cinco, ele é o nono colocado, hoje tá fora do G8, mas com o mesmo número de pontos que o Paissandu, que tá dentro do G8, tá na briga ali e tal, Figueira, vamos ver qual que é o comportamento do Figueira. Aí quem tem seis pontos, que tá dentro do G8, na sexta colocação, com seis pontos, o Campinense, que eu falei que perdeu, né, o Campinense perdeu no duelo com o ABC, quem tem seis pontos na sétima colocação, Botafogo da Paraíba, o Botafogo ganhou a primeira em casa, perdeu a segunda pro Botafogo de Ribeirão Preto fora, e agora novamente jogando em casa, voltou a vencer, fez um a zero em cima do Confiança, o Confiança estreou, ficou no banco de reservas o Felipe, já tinha sido contratado, o Felipe é aquele lateral esquerdo do Vasco, do Palmeiras, da seleção, agora ele assumiu o comando do Confiança com o supervisor de futebol, o Washington, lembra, com o coração valente, atacante, o Washington, os dois foram lá para o Confiança, Confiança que tá mal das pernas, hein, um pontinho só, de nove pontos disputados, tem um, zona de rebaixamento, vamos ver o que o Felipe faz, ele estreou no banco de reservas, Botafogo fez um a zero com time misto, Botafogo tá envolvido nas finais aí do campeonato paraibano, a Dilson Bahia fez o gol, Botafogo dentro do G8, na sétima colocação com seis pontos, e o Confiança na zona do rebaixamento na décima sétima, preocupante, hein, preocupante. Fechando, eu falei para vocês que é o Paissão do oitavo, já falei, e o Figueirense também que tá em nono com o mesmo número de pontos. Aí nós temos em décimos com quatro pontos o São José, o São José do artilheiro cristiano, quatro gols, artilheiro isolado, Thiago Reis do Botafogo tem três, o São José que vem fazendo boa campanha quando joga em casa, hein, lá se vocês conhecem o estádio em Porto Alegre, o estádio São José, né, e lá é piso sintético, então jogando em casa o São José é terrível, é terrível, faz seus pontinhos e tal, mas dessa vez ele foi buscar um ponto precioso lá em Belém do Pará. O Remo abriu 2x0 em cima do São José, Brenner e Rodrigo Pimpão, mas no segundo tempo o Cristiano marcou e o Maradona também, um marcou os 24, outro marcou os 25. Em um minutinho empatou o jogo, arrancou o empate, quatro pontos do São José, o Remo quatro pontos também, então vocês notem que o campeonato tá extremamente equilibrado. o Ipiranga, vice-líder, ou vice-campeão, o Gaúcho, só perdeu a decisão o Ipiranga pro Grêmio, não sei se vocês acompanharam o campeonato Gaúcho, mas fez linda campanha e tal, e agora o Ipiranga jogando com o Vitória, que tinha demitido o Geninho, ainda não contratou ninguém, tá querendo demitir o Jadson, o Jadson não soube parar, há 38 anos, foi campeão no Corinthians, jogou no São Paulo, jogou no Atlético Paranaense, carreira fora de fora do país, carreira maravilhosa, tá lá no Vitória, largado, Vitória, três jogos, três derrotas, já mandou o treinador embora, tá uma limpeza lá, e quer mandar o Jadson também. O Ipiranga fez 2x1 em cima do Vitória, John Lennon e Michel Renner fizeram os gols, o Guilherme Lazzarone descontou, Vitória, nenhum ponto, zona de rebaixamento, 18ª colocação, terrível, terrível, e para o Ipiranga foi bom, fez seus três pontinhos, o Ipiranga agora tem quatro, está ali na 13ª colocação, com vários times com quatro pontos, então, uma situação um pouco complicada, para o Vitória, e o Ipiranga tentando fazer as suas vezes aí, vamos ver como que fica. No duelo cearense, Atlético-cearense e Ferroviário, Atlético-cearense, assim como o Vitória, perdeu a terceira, o gol do Ferroviário, que venceu a primeira, finalmente venceu, foi do Adson contra, logo no comecinho do jogo, pois o jogo ficou pegado, pegado, e com detalhe, esse gol do Ferroviário, o Valdisson, ele atrasou para o goleiro, o goleiro foi dominar a bola, frangasso, frangasso, Atlético-cearense, uma situação complicada, perdeu as três, subiu o ano passado, até tirou a Ferroviária, subiu, me parece que não tem tanta estrutura para se manter, mas vamos acompanhar, terceira derrota, o Ferroviário ganhou a primeira, péssima quinta, cortocada com locação, está ali tentando fazer suas vezes, quem também ganhou, e foi a quatro pontos, foi o Volta Redonda, jogando em Volta Redonda, contra o Autos, que perdeu a terceira, mais uma, perdeu a terceira, o Volta Redonda, com o Endison, com o Rafael Lucas, e com o Bruno Barra, chegou a fazer 3x0, depois o Betinho, aos 45 segundos do tempo, descontou, Volta Redonda foi a quatro pontos, décima primeira colocação, próximo ali do G8, e o Autos perdeu a terceira, Vitória, Autos e Atlético-cearense, zero ponto, perderam as três, situação complicadíssima, complicadíssima, então, é isso, agora a próxima rodada, vai vir no final de semana, eu até aqui anotei para vocês, vou passar a próxima rodada, que é o seguinte, já vai aqui no sábado, no sábado nós temos, às 15 horas, Volta Redonda e Atlético-cearense, no sábado, às 17 horas, Paissandu e Ipiranga, no sábado, às 18 horas, Campinense e Aparecidense, às 19 horas, Vitória e Manaus, no domingo, às 11 horas da manhã, Figueirense e Mirassol, duelo do G8, jogão, jogão, às 15 horas, Ferroviária e Botafogo da Paraíba, lá no Ceará, São José, às 17 horas, com o Brasil, duelo gaúcho, confiança e remo, às 19 horas, e aí, na segunda-feira, nós teremos o Botafogo, de Ribeirão Preto, enfrentando Floresta, dois times de G8, dois times com 7 pontos, jogão, só que não vai ser em Ribeirão Preto, está tendo show no Estádio Santa Cruz, então, esse jogo vai ser em Araraquara, na Casa da Ferroviária, é uma cidadezinha próxima ali, cidadezinha, que eu falo no bom sentido, uma grande cidade de Araraquara, mas é próxima, o estádio é maravilhoso, então, o Botafogo vai jogar em Araraquara, bom para o Floresta, que é campo neutro. E depois, na quarta-feira, teremos no Piauí, Autos e ABC, e assim que terminar toda a rodada, claro, eu venho e trago tudo para vocês. É isso aí, forte abraço a todos, até a próxima.